Olá, este é o informativo agrometeorológico do dia 28 de março de 2023 do Instituto Nacional de Meteorologia e Médio. Nos últimos cinco dias foram observados acumulados de chuva maiores que 50 milímetros, tons em azul, em grande parte do centro e norte do país, principalmente entre os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, além de áreas pontuais do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Mato Grosso, a regularidade das chuvas tem proporcionado bom desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra, gerando perspectivas positivas quanto à produtividade. Em Santa Catarina, a colheita de soja avança com excelentes resultados. Já no Maranhão, as lavouras do arroz sequeiro encontram-se em boas condições, estando a maioria das áreas em fase de floração e enchimento de grãos. Em áreas de Roraima, sul de Goiás e do Mato Grosso do Sul, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, noroeste do Paraná, além dos extremos sul da Bahia, não foram observados acumulados de chuva nos últimos dias, tons em amarelo. Em Goiás, a colheita da soja avança em todas as regiões, com boa qualidade dos grãos e ótimas produtividades sendo alcançadas. No Paraná, o tempo mais seco da última semana também permitiu um grande avanço na colheita da soja, com a maioria apresentando boa qualidade e produtividade acima do esperado. Em Minas Gerais, uma parte significativa das lavouras de milho segunda safra foi e está sendo semeada fora da janela ideal, causando preocupação na região do Triângulo Mineiro devido à diminuição do volume das precipitações. Já a previsão para os próximos dias nas regiões norte e nordeste do Brasil indica volumes de chuva maiores que 70 milímetros em grande parte da região, mas principalmente em áreas do Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins e do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Em áreas do Mato Piba, estão previstas chuvas entre 10 e 40 milímetros, que serão suficientes para a manutenção da umidade no solo e o desenvolvimento do milho segunda safra. Porém, desde o sertão da Paraíba até o sul da Bahia, uma massa de ar quente e seca reduz os acumulados de chuva, que contribui para manter as temperaturas elevadas e reduzir a umidade relativa, que pode chegar a 20%, mantendo a restrição hídrica para os cultivos de primeira safra. Na região centro-oeste, há previsão de pancadas de chuva, que podem ultrapassar os 60 milímetros, principalmente no início da semana, sobre o noroeste do Mato Grosso. Nas demais áreas, a massa de ar quente e seca reduzirá os acumulados de chuva ao longo da semana. As chuvas não devem ultrapassar os 40 milímetros, favorecendo a finalização da colheita dos cultivos de primeira safra e a semeadura dos cultivos de segunda safra. Em toda a região, a umidade no solo será suficiente para as lavouras de algodão e milho segunda safra em desenvolvimento vegetativo e fases reprodutivas. Já na região sudeste, o deslocamento de um sistema frontal pelo oceano no início da semana deverá contribuir com acumulados no litoral da região, principalmente no Rio de Janeiro e Espírito Santo. No centro-sul de Minas Gerais, parte do Triângulo Mineiro e na maior parte de São Paulo, há previsão de baixos volumes de chuva, entre 3 e 10 milímetros, que serão suficientes para o desenvolvimento do milho segunda safra e favorável para a colheita da soja. No noroeste e norte de Minas Gerais, o ar quente e seco deve reduzir os acumulados de chuva, que contribui para manter temperaturas elevadas e diminuir a umidade relativa, podendo chegar a 20% e causar restrição hídrica em parte das lavouras em desenvolvimento. Na região sul, por sua vez, a previsão é de pouca chuva no início da semana, porém, a partir de quinta-feira, 30 de março, uma nova frente fria deverá avançar sobre a região, trazendo acumulados de chuva que podem ultrapassar 60 milímetros, principalmente no litoral de Santa Catarina e Paraná, além de grande parte do Rio Grande do Sul. Logo, a umidade no solo será adequada para o desenvolvimento das lavouras. No noroeste e no centro do Rio Grande do Sul, a restrição hídrica permanecerá principalmente para a soja, que se encontra em sua maioria na fase reprodutiva. Emete, desde 1909, monitorando o tempo e o clima no Brasil.